A escalada de aumento no preço dos combustíveis parece não ter fim. O goiano foi surpreendido com a gasolina batendo quase R$ 7,50 em alguns postos. O etanol beira R$ 5,80. E nem adianta falar que é o fundo do poço, porque parece que sempre tem espaço para aumentar mais. O carro, que pode até ser um modelo popular mesmo, virou artigo de luxo e consome um bom pedaço do orçamento das famílias. Os postos justificam que seguraram por algum tempo sucessivos aumentos da Petrobras sem repassar ao consumidor e que já estão vendendo combustível num lucro mínimo. Mas o consumidor não quer nem saber, quer mesmo é dar um jeito de se livrar dessa despesa toda. Gente como o Emanuel, que roda mais de 30 quilômetros por dia para ir e voltar do trabalho. Ele chegou a gastar cerca de R$ 700 por mês, vindo com o motorista por aplicativo. Depois tentou vir de ônibus, complicado demais também. A solução foi comprar uma moto dessas elétricas. Já faz quatro meses que ele vem para o trabalho assim. Parece que está valendo o investimento. Uma moto dessa elétrica, que varia de R$ 10 a R$ 12 mil, você consegue financiá-la no cartão, ou através de outros meios, e consegue com certeza pagar em pouco mais de um ano o investimento que você fez. O carro trafegando gera custos altos. E mesmo parado, gasta também. Ao ter um carro parado em casa, você tem outros custos, como o IPVA, o seguro, que provavelmente está sendo pago, o próprio desgaste do veículo e o custo de ter um capital ali parado. Então é importante avaliar as alternativas de transporte e, se for o caso, desfazer do carro, para não ter esses custos além do combustível, que já é efetivamente muito caro. O Luiz resolveu se divorciar do dele. Eu pego a bicicleta, essa aqui é uma monareta que eu tenho. Essa monareta eu fico com ela aqui, já exposta aqui na minha garagem aqui. Eu quero ir ali na padaria, eu vou nela. Eu quero ir na ferragiça, eu vou nela. Aí se for um caso de eu ter que sair mais longe um pouquinho, eu tenho essa aqui, que já é uma aro 29, ela é com pneu fino, eu vou daqui para Campinas, daqui para Nova Esperança, onde for possível, eu vou nessa aqui. Até o trabalho ele passou para mais perto, tudo para correr da gasolina. Eu adaptei mesmo desde a pandemia, do início da pandemia eu esqueci o carro.